Vou passar agora para o Alfredo Coutaes, que está aqui conosco. O Coutaes é o presidente da Federação das Associações Comunicais da cidade de São Paulo, também presidente da Associação Comunicial de São Paulo, e é uma pessoa que ela pode ter especial inspiração, conheço já há alguns anos, sempre com muito equilíbrio na conduta dos seus trabalhos, ele já foi secretário também na Prefeitura de São Paulo. Passo a palavra a você, Alfredo Coutaes. Como representante do comércio, eu preciso expressar um pouco a angústia e o desespero que as atividades não essenciais estão vivendo nesse momento. É a realidade na ponta. Não é pressão, é realmente o que nós estamos assistindo. E eu digo o seguinte, eu agradeço até, o senhor tem indicado, o secretário Flávio Amari, que está agora dividindo comigo este mundo de lamentações que nós temos ouvido todos esses dias. O Afaceto preparou um plano de retomada com a sua visão clara dentro das regiões e das cidades do estado de São Paulo. Portanto, a flexibilização, usando os parâmetros que é dado até pelo plano de São Paulo, nós estamos sugerindo algumas formas dessa retomada. Ela é basicamente regional e olhando algumas cidades. A gente tem cidades no interior do estado que não tem nenhum caso praticamente de coronavírus, estão fechadas há quase 40 dias. E como foi dito, nós temos que aprender a conviver com o vírus. O vírus vai chegar um dia lá. E quando chegar, nós encontraremos essas cidades economicamente, com o seu sistema econômico comprometido. A rede da FACESP, que são 420 associações comerciais, é o ativo do estado. É para o senhor utilizar. Eu quero colocar essa rede à disposição para que juntos, operacionalmente, a gente possa fazer o protocolo. Criar comissões com a participação dos presidentes e das associações comerciais, com as prefeituras e outros órgãos do município, para fiscalizar o cumprimento das regras, o uso de máscaras. Nós precisamos manter os protocolos rigidamente atendidos. Agora, quanto ao crédito, o senhor precisa criar uma comissão empresarial que vai trabalhar junto com o senhor, junto com o governo, junto com o ministro Meirelles, no BNDES, para trazer para São Paulo esse um dia e meio e também para fiscalizar a distribuição dos recursos. Vamos lá. Obrigado.